Quando o sol surgiu o moleque sumiu e ela ficou querendo de novo Encostou, se abriu até fez piscos, gostou de dar um jetzinho de voo Na antiga ela não dava nada, hoje uma beira apaixonada Encontra-se aberto o canil e as cadela, viu que os cadelos é pura audácia O card é sem limite, porta o traje mais chique já visto na pista Perfumete o anti-vip, convite, suprime que as vadias piscas Pega o Amitsubishi a mais duzentos, modelo rally em Gran Turismo Cada sonho é uma montanha e aqui somos perito em alpinismo Tô começando a subir e nunca mais eu vou parar Chegou minha vez de sorrir, ninguém pode me fazer chorar E se algum dia eu cair, pelo menos eu tentei subir No caminho houve alguns desistir e muitos outros nem tentar Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais autista Por nós elas tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme, quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais autista Por nós elas tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Vitorioso eu sou sagaz na pista Glorioso até demais autista Glorioso até demais autista Por nós elas tem um fetiche, quer navegar em Miami Beach Mergulhar nas ondas do Caribe, quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme Quer fazer da sua vida um filme